Vamos falar sobre a eleição e o separatismo da Escócia. Essa notícia foi sugerida por enfermeiro e investidor. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está acompanhando aqui o nosso canal. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, se inscreva. Deixe o seu like nesse vídeo. Pois bem, a notícia é a seguinte. Essa quinta-feira agora, dia 13, vai ser a eleição na Escócia. A Escócia vai fazer uma eleição para diversas cadeiras lá no parlamento. Lá na Inglaterra, o que inclui lá na Escócia também, lá no Reino Unido de forma geral. As eleições são distritais, ou seja, você divide o país em um número grande de distritos. Todos eles mais ou menos do mesmo tamanho. E cada distrito elege um deputado que representa aquele distrito. Esse tipo de coisa o pessoal tem pensado em fazer aqui no Brasil também. de fazer eleição distrital aqui. Eu, particularmente, acho eleição distrital muito melhor do que eleição do jeito que é hoje. Mas o fato é que eleição, de qualquer forma, é uma besteira que não faz sentido nenhum. Então, falar em eleição melhor ou eleição pior, no final das contas, faz muito pouca diferença. Bom, o fato é, a eleição vai ser nessa quinta-feira, então, e vai renovar uma boa parte do parlamento de lá. E o que acontece? Existe um partido escocês chamado SNP, que é pró-secessão. Então, é um partido nacional escocês. É um partido, justamente, que luta sempre pela independência da Escócia. E o que acontece? Esse partido já conseguiu, no passado, um referendo para a independência da Escócia, em que, na verdade, ele perdeu. No final das contas, embora tenha havido o referendo, em 2014, 55% dos escocês preferiram permanecer na Inglaterra, no Reino Unido, e só 45% queriam a separação. Repara que não é tão distante assim os valores, mas a maioria ainda preferiu permanecer. Então, perderam esse plebiscito. A questão é, com a questão da saída do Reino Unido da comunidade europeia, isso gerou, porque muitos escocês preferiam continuar na comunidade europeia. Então, isso gerou, novamente, uma força separatista lá na Escócia. Então, no final das contas, eles estão querendo agora, de novo, fazer um referendo. E, para isso, eles precisam ter uma maioria absoluta no parlamento escocês. Não é o que indicam as pesquisas de opinião. As pesquisas de opinião levam a crer que o SNP conquistará, sim, o quarto mandato. Ou seja, será o partido mais votado na Escócia, de qualquer forma, terá uma maioria, mas não será uma maioria absoluta. Ou seja, não terá mais de 50% das cadeiras. É o partido mais votado, mas não tem mais de 50% das cadeiras. Então, isso não é uma coisa certa, mas pode ser. Pode ser que aconteça. E, se acontecer essa vitória muito importante, uma vitória muito avassaladora do SNP, é possível, sim, que eles tenham força política para exigir um novo plebiscito. E, talvez, sim, esse plebiscito novo tenha uma decisão diferente do último. Já imaginou a Escócia fazendo separatismo do Reino Unido e se unindo à União Europeia? Que coisa chata, né? Enfim, isso ilustra muito bem um ponto que eu falo sobre separatismo e anarcocapitalismo, que é, separatismo não necessariamente é libertário, tá, gente? Eu vejo muita gente achando que é a mesma coisa, que não, que separar é sempre bom, separar é sempre legal e coisa e tal. E, olha, eu acho bacana esse tipo das pessoas lutando contra um poder central e coisa e tal, me parece mesmo uma coisa legal, mas tem que ver isso, tem mais camadas a isso. Se reparar, existem movimentos separatistas por aí que são absolutamente socialistas, que querem implantar repúblicas socialistas em partes do país. Então, isso não significa você separar para ter mais liberdade, é separar para diminuir a liberdade do indivíduo. No final das contas, libertarianismo é sobre a liberdade do indivíduo. Olha esse caso aqui. O que é melhor para a Escócia? Ficar ligada ao Reino Unido ou ficar ligada à União Europeia? E eu digo para vocês, o melhor é nenhuma das duas coisas. O melhor é cada indivíduo da Escócia fazer a sua vida sem se preocupar com a Inglaterra, com o Reino Unido, com a comunidade europeia. Isso é muito melhor. Esse negócio de ter que se associar para se juntar com A, ou juntar com B, ou juntar com não sei quem, é uma besteira que não faz sentido. Pode ser que no passado tenha tido uma vantagem econômica para permitir a defesa do país, as forças armadas e coisa e tal, mas na prática isso não faz mais sentido hoje em dia com a informação descentralizada e distribuída. Então, no final das contas, é isso daí. Vai ter essa eleição lá na Escócia. Então, repare, essa eleição não é plebiscito de separação. A eleição é uma eleição normal, vai eleger deputados de um monte de cadeiras lá do parlamento escocês. Em princípio, tudo indica que o Partido Nacional Escocês vai continuar ganhando lá. Olha só, isso daqui é um mapa de como estão os distritos da Inglaterra e que partido leva a cada distrito. Então, você pode reparar que os azulzinhos são os Tories, são os conservadores. Tem bastante azulzinho, tem muito vermelhinho, que é o Labo Party, o Partido dos Trabalhadores de lá. Esse amarelo mais vivo aqui são os independentes. Tem o USNP, esse Partido Nacional Escocês, são esses amarelos mais clarinhos aqui. Então, você repara que lá na Escócia eles têm realmente muita relevância. Tem também na Irlanda, também tem alguns que são diferentes. Aqui em Wales também tem coisas diferentes. Repara que ele já tem realmente a maioria lá, mas, como eu falei, não tem a maioria absoluta. Ainda tem muito lugar aqui que tem ou conservadores, ou independentes, ou trabalhadores. Ou seja, vamos ver como é que vai ser essa votação. Conforme for, se o SNP realmente tiver muitos votos, a gente pode estar perto de mais uma reviravolta lá. No final das contas, eu acho até divertido isso, porque, veja, como eu falo, enfraquecendo o governo central é sempre algo positivo. Eu quero que tenha muita briga nisso daí, porque quanto mais briga, meu amigo, quanto mais o governo estiver envolvido em briga, menos ele vai ter tempo para atazanar a vida das pessoas. O Boris Johnson ganhou uma maioria enorme na Inglaterra, poderia ter feito um monte de coisas bacanas. O que ele preferiu fazer? Lockdown. Repara, dar poderes demais para qualquer pessoa é muito ruim. É lógico, dar poder para a esquerda é pior ainda, porque a esquerda já tem a tendência de fazer coisas de reprimir liberdades individuais. Mas qualquer governante com muito poder é ruim. Enfim, quanto mais brigarem, melhor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.